Abrindo o desfile aqui no Polo 4, na Volta Redonda, o tiro de guerra, nesse primeiro momento aqui, principalmente destacando a defesa aqui da Amazônia, o mando militar da Amazônia. Olha só, o tiro de guerra abre oficialmente aí a desfile aqui na Volta Redonda. Aqui nós vemos no palanque principal, secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, de profissões chiquinhos, de assento social. Aqui nós temos a creche da Vila Lombão também, a segunda parte de bar, trazendo também aqui a parte da inclusão social. Olha só, é a temática desse ano. Aqui destacando o amor pelo país. Destacando também a integração. Ali nós temos os representantes também do Exército, de Trânsito. e os projetos desenvolvidos, conhecendo minha cidade. E aqui as crianças. Olha esses pequenos garotos, vamos bater palco. Que lindo esses meninos. Olha que fofoa, gente. Olha aí as crianças. E aí a presença dos pais também organizando, né? Olha só, iguais na diferença, destacando a diversidade. O que a gente tem, e o respeito a cada uma dessas limitações. E aí nós temos também ali uma relação, uma relação com a Flick, né? Charlene Serra será a escritora homenageada. Existem várias formas de sentir o mundo. Destacando a escritora que vai ser homenageada na Flick. Destacando exatamente aí as limitações. Muitas pessoas que conseguem apenas sentir o mundo. Mas não tocar, assim. Ou seja, tem muita relação com o sentimento, né? E olha só, projeto Conhecendo a Minha Cidade. É um projeto desenvolvido lá pela creche. Ali no palanque principal. E olha só, o secretário de bolha demais. Isso aqui é a banda da escola do Universo. Aqui é o centro Maria das Neves Coutinho, Mãe Preta. Também ali da volta da Vila Lobão. E aqui a gente vê a Mãe Preta. São mais de 200 alunos que a escola assiste. Também trabalhando o aspecto da inclusão. E olha só as crianças ali. E a educação infantil, tudo o que se dá para o time do Universo é o time. Os principais programas do PSA, convida pelo Tino Tuck, resultou no Brasil. Um time. E projetos desenvolvidos para a vida, sustentabilidade, caixinhas...